Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? A gente negou na área, trazendo mais um vídeo de os SCPs mais perigosos do mundo, agora parte 4, como vocês pediram, naquele mesmo esquema de sempre, eu estarei trazendo para vocês. Então já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. E hoje só vai ter a Black Shark para os haters, beleza? Isso daqui é o suficiente, você pode ficar aqui à vontade e continuar beijando aqui a minha espada e dando visualizações, e é claro, vai andar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então sem reação, se a memória, bora para o que interessa, direto para o reaction, e claro, depois da nossa vinheta. Valeu, bora! Oi, eu sou o Skyrox, e bem-vindos a mais um vídeo de SCP. Como muitos de vocês pediram achando que acabou a série e não acabou, só demora um pouquinho porque são muitos SCP pra ler, então fica um pouco complicado de fazer a série. E já respondendo você que gritou pra mim quando eu estava andando de bike na rua, Sky, faz SCP? Tá aqui! Mas enfim, pra quem não sabe o que é SCP, vamos dar uma resumida bem fácil. SCP é basicamente uma fundação que cuida de criaturas que são perigosas pra humanidade. Existem três classes dessas criaturas. Nós temos a Safe, que é uma classe que pode ser mantida mais fácil. Temos a Euclidio, que é uma classe que dá pra manter, mas qualquer coisa ela pode fugir. E temos a Keter, que é uma classe que pode estar mantida ou até mesmo eles não conseguem manter. Tipo, ela pode estar mantida, mas ela vai fugir. Ou tipo, eles não têm certeza se eles conseguem manter ela pra sempre. Enfim, isso é um resumo do que são os SCPs. Sem rolar muito, bora pro vídeo. Bora! Ih, rapaz... Vamos ver quais são os bichos que vão aparecer hoje. SCP-303 O Porteiro Classe do Objeto Euclidio Testemunhas descrevem esse SCP como uma criatura humanoide que aparenta ter as características humanas. Só que ela tem uma coisa muito diferente no seu rosto. Em vez de ter olhos, nariz, orelhas, Ela possui uma coisa bem peculiar. No seu rosto, a criatura tem uma enorme boca com dentes enormes que ocupa basicamente 80% da sua cara. Sem olhos, orelhas, ou até mesmo nariz. Essa criatura, ela emite um som bem similar a um ruído bem alto que pode ser ouvido até do outro lado da porta. Por isso o nome O Porteiro. Mas também não é só por isso não, ela tem uma característica bem estranha. O SCP-303, ele se materializa atrás de qualquer porta que tenha por lá. Ela pode ser de vidro, pode ser de ferro, qualquer tipo de porta. Mas ele sempre fica observando a pessoa que tá do outro lado da porta. Se a porta for de vidro, você vai ver só um pedacinho do SCP simplesmente olhando pra você por lá. Se a porta estiver entreaberta, você vai ver pelaquela rachadurinhazinha da porta o SCP te observando por ali. Ou até mesmo se a porta tiver uma rachadura, vai dar pra ver ele lá. Uma coisa estranha é que o SCP nunca se mostra por completo. Só dá pra ver basicamente 30% do seu corpo ou menos. Quando a pessoa nota a presença do SCP, ela vai ficar lá, olhando pra ele, paralisada. Nesse momento, ela começará a sentir uma sensação de medo. Um medo profundo, como se você tivesse, por exemplo, uma fobia de aranha. E quando essa fobia começa, a pessoa fica num estado tão estático que ela não consegue nem até lá fechar a porta ou até mesmo espantar a criatura. Se a pessoa passar tanto tempo olhando pra criatura, ela vai sentir aquela fobia tão forte e tão profunda que ela vai sentir vontade de se matar pra se livrar daquilo. O único jeito de impedir o SCP de matar alguém é se outra pessoa vir e olhar pro SCP. Assim, ele vai se desmaterializar e vai sumir, acabando com o efeito. Houve um dos casos na fundação onde um funcionário foi encontrado morto dentro de um armazém. Acredita que ele foi morto pelo SCP porteiro. Só que não sabem se ele foi morto por desidratação por ter ficado tanto tempo parado ou se foi pelo motivo que o SCP ficou olhando tanto pra ele que ele não aguentou e se matou. Hoje em dia, o SCP permanece preso numa sala onde tem duas portas. Caso aconteça alguma coisa dele olhar por uma porta, outra pessoa vai pela outra porta e abre, assim, espantando o SCP de fugir. Não se sabe ao certo o que mais ele é capaz de fazer e estão fazendo pesquisas para descobrirem. Só que é uma criatura bem bizarra e se ela fugir e não fizer somente isso das portas, se tiver mais coisa por trás dela. Ainda não se sabe. SCP-310. Chama Eterna. Classe do objeto, Safe. Ali tava escrito o porteiro. Deve ter escrito errado. Esse SCP é simplesmente uma vela. Bem simples, né? Eu te garanto que não é tão simples assim. O SCP em si não é a vela, mas sim a chama que tem na vela. Essa chama tem uma peculiaridade bem estranha. Ela pode ser uma chama normal, numa vela, onde você pode tacar água, assoprar, sei lá, bater palma e simplesmente a chama vai apagar. Só que o estranho de tudo isso é que após alguns segundos, a chama acende novamente. Mesmo você pode ficar lá apagando ela pela vida eterna, ela sempre vai ficar acendendo. Só que não é por aí, não é simplesmente uma chama que acende e apaga. Se essa chama tocar em alguma coisa, ela vai fazer uma chama que é impossível de apagar por qualquer coisa que nós conhecemos. Uma vez, um funcionário acabou queimando a mão nessa chama e o seu braço teve que ser decapitado, onde o seu braço ficou pegando fogo infinitamente. Até que tostou por completo e o fogo apagou. Tem imagens do braço do cara, o qual vocês estão vendo agora, mas está censurada por causa das diretrizes do YouTube. Então, essa vela é muito perigosa desse fogo acabar saindo. Caso esse fogo pegue numa floresta, simplesmente ele vai queimando, 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 onde pode chegar no nível de queimar o planeta inteiro. Só que não acaba por aí. Essa vela já foi atacada dentro da água e mesmo assim, quando ela entrou lá dentro, simplesmente ela apagou e depois de alguns segundos ela acendeu debaixo da água. Alguns experimentos mostram que o fogo continuará queimando mesmo que você deixe no vácuo, embaixo da água, no ambiente saturado de nitrogênio, sobre um intenso fluxo de ar. Num ambiente refrigerado ou até mesmo envolto em uma cobertura retardante de fogo. Teve até alguns testes onde eles cortaram a base da vela para deixá-la pequenininha para ela queimar, derreter e se apagar. Só que, misteriosamente, a vela se reconstruiu do nada e voltou até o mesmo tamanho que ela tinha. Assim, tornando difícil ela derreter e se apagar. É por isso que ela continua sempre acesa. Atualmente, o SCP está preso numa caixa selada com material que retarda o fogo, para assim a chama não se espalhar. Mas caso essa chama acabe se espalhando, pode ser um perigo bem grave. Caramba, doideira, hein? Ê, ê. Amaterazo. SCP-6789. Cabeça de sirene. Classe do objeto? Kitter. O SCP-6789 é uma criatura humanoide que tem basicamente 10,68 metros de altura. Além disso, ela possui braços enormes que vão até o chão. O mais estranho dessa criatura é a sua cabeça, que são dois megafones, um apontado para frente e o outro apontado para a direita. Em 1986, nas montanhas do Himalaia, após alguns alertas de desaparecimentos e invasão, algumas pessoas começaram a desaparecer. Então, o pessoal da fundação achou que tinha algo estranho lá e resolveu investigar. Ao investigar, eles descobriram que existia esse cabeça de sirene. E fizeram uma evocuação total naquele local. Ao fazerem a evocuação local, começaram o processo de contenção para poder conter a criatura. Só que eles não sabiam o que ela fazia. E foi aí que aconteceu. Quando eles avistaram a criatura e chegaram perto dela, a criatura emitiu um som tão alto que metade da equipe ficou surda e a outra metade teve seus tímpanos estourados e seus cérebros explodiram. Essa metade que ficou surda, ela tentou fugir. Só que na hora que elas tentaram fugir, a criatura conseguiu pegar dois e dilacerou os dois com as suas próprias mãos. Não se sabe o que fez a criatura ficar com raiva, mas ela fez exatamente isso com algumas pessoas da fundação. Não se tem muita informação sobre esse SCP. Só se sabe que ele está preso numa sala de 20 metros, onde simplesmente tem um dispositivo anti-som, para que nada aconteça. Pesquisas ainda estão sendo feitas através dele para saber o que mais ele pode fazer. Mas se essa criatura for solta e ela conseguiu acabar com uma equipe inteira, imagino o que ela pode fazer com o mundo. Bizarro, não? SCP-323 Crânio do Endigo Classe do objeto Heuclidio O SCP-323 é um crânio de uma criatura não identificada, mas acreditam muito que seja da criatura da linda canadense chamada o Endigo. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre o Endigo, eu faço aqui sem problemas, tá? É só vocês deixarem nos comentários. Esse crânio mede aproximadamente 50 cm de comprimento e 27 cm de largura, contendo um par de chifres nele com 35 cm de altura. Esse SCP exerce um estranho efeito em um raio de mais ou menos 15 metros, onde se alguma pessoa estiver dentro desse raio de 15 metros, ela vai sentir uma vontade e uma impulsão tão forte de cometer canibalismo. Um efeito que acaba passando se ela sair de próxima ao crânio. O estranho começa é se uma pessoa encontrar o crânio. Se alguma pessoa encontrar o crânio, a coisa vai ficar muito ruim. Uma vez o cara acabou encontrando esse crânio, então ele simplesmente olhou pra ele e sentiu uma forte vontade de colocar o crânio na sua cabeça. Só que a forma da sua cabeça e a do crânio meio que não encaixava, e mesmo assim ele forçou pra que o crânio entrasse, fazendo feridas dolorosas na sua cabeça. Após isso, coisas estranhas começaram a acontecer. Após ele colocar o crânio, simplesmente o corpo dele começou a emagrecer e ele começou a ter a pele ficar um pouco mais acinzentada, como se ele estivesse desnutrido. Depois que isso aconteceu, o seu metabolismo acelerou 10 vezes mais. Como esse metabolismo acelerou 10 vezes mais, ele constantemente estava com fome. Aproximadamente a cada 30 minutos ele queria se alimentar. Então, depois de não ter mais comida encontrada, ele fez o que basicamente um endigo faz. Pra quem não sabe, o endigo meio que estoca a comida, ou seja, ele pega humanos e esconde eles pra poder se alimentar. Após a fundação encontrar esse cara, eles conseguiram conter ele e tiraram o crânio da cabeça. Só que, ao tirar o crânio, eles notaram que o corpo já estava morto fazia dias ou até mesmo meses. Então, basicamente o crânio mata a pessoa e toma controle do corpo. Depois disso, a fundação uniu o crânio dentro de uma sala de contenção. Só que é muito perigoso porque ainda alguns funcionários tentam colocar ela na cabeça porque a vontade é muito enorme quando você chega próximo. Foram os canibalismos que acabam acontecendo, que estão tentando ser impedidos, mas é muito difícil conter essa cabeça de crânio longe das pessoas, porque não se sabe ao certo de tudo que ela ainda é capaz. SCP-1155, o grafite de coruja. Classe do objeto? Keter. Ah, agora vamos a um SCP um tanto quanto curioso. O SCP-1155. Ele é basicamente como um grafite normal desses que você pode encontrar na rua. só que ele é uma coruja com braços humanos. Bizarro, não? Mas tá, Sky, o que um desenho na parede pode fazer com alguma pessoa? Bom, eu vou explicar. O poder desse SCP é um tanto quanto estranho. Parece que se alguma pessoa olhar pra ele, ela fica hipnotizada, sentindo vontade de chegar próximo a ele. Só que nunca se deve chegar próximo a esse SCP. Se alguma pessoa chegar próxima a ela, ele vai ter o seu estômago, tripas, olhos, tudo arrancado. E depois disso, sumirá após alguns segundos. Se a pessoa some após alguns segundos, como que eu sei que ela perde tripas, olhos e essas coisas? Bom, eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho. Calma. Depois que ela conclui esse negócio de pegar a pessoa e sumir com ela, depois de 7 horas ela simplesmente vai mudar de lugar ou de parede que ela estiver. Fazendo isso basicamente saindo num raio de 15 metros. Outros efeitos que fazem a criatura trocar de local é se a superfície onde ela está for danificada, se quebrarem, tentarem apagar ela ou simplesmente diminuírem o local onde ela tá. Assim ela vai sair e vai trocar de local fazendo isso constantemente. Outra coisa que acontece também é entre 2 a 4 meses ela sempre vai trocar de local, tornando assim impossível conter ela. Mas a fundação fica muito ligada nesses locais, sempre procurando ela pra quando descobrir onde ela tá, fazer o possível pra que nenhum humano consiga olhar pra ela. Agora lembra que eu falei pra vocês que eu ia explicar como é que eu sei que ela arranca olhos, nariz e coisas assim do que ela some com o corpo? Vou explicar agora. Em um evento, a fundação pegou duas cobaias para tentar descobrir pra onde a criatura levava as pessoas que ela consumia. Então eles colocaram meio que rastreadores dentro dessas pessoas. Essas duas cobaias entraram e de repente elas começaram a gritar. Rapidamente os agentes começaram a entrar pra tentar interromper o procedimento, só que quando eles entraram já era tarde demais. Um já havia desaparecido e o outro estava sem língua, olhos, tripas, tudo arrancado. Então foi aí que descobriram que a criatura fazia isso. O mais estranho é que mesmo o cara com o rastreador que sumiu nunca foi encontrado. O seu sinal desapareceu. No momento a criatura permanece em um estacionamento abandonado numa cidade que, obviamente, eu não posso citar o nome pra vocês pra ninguém poder ir até lá. Mas ela está mantida com toda segurança. E maluco pra tudo, né? Em caso daqui dois, quatro meses a for mudar de lugar, a fundação vai procurar onde ela tá, vai encontrar e sempre ficar observando ela. Porque se alguma pessoa olhar pra ela, simplesmente pode dar muita merda. E imagina se ela aparece no meio de um lugar aberto, onde muitas pessoas passam e olham pra ela. A merda que isso poderia dar. Muita coisa. Tornando assim, uma criatura muito perigosa. Hum, 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 hum. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de SCP de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não custa nada você deixar o seu gostei que isso me apoia bastante e eu sei que vocês querem mais da série. Se você é novo e curtiu a série, gosta de terror, clica no botão de se inscrever pra se inscrever aqui no canal e não perder mais nenhum vídeo. É isso, muito obrigado a todos vocês que assistiram e fiquem bem. Bom, tá aí minutos, mais um vídeo de SCPs pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu gostei demais. Eu gosto muito quando entra esse compilado dessas criaturas bizarras, meadonhas e tal. Eu gosto muito de coisas de terror. Eu acho maneiro. E tô gostando muito que vocês estão gostando do meu react. Estão pedindo pra eu trazer mais de SCPs. Não se preocupe. Como eu falei pra vocês, esse estilo de vídeo de terror eu estarei colocando sempre à noite, tá bom? Vou ver se eu consigo manter até acabar. Não sei se são seis partes, pelo que eu vi. Parece que são seis partes, eu não sei. Tá bom? Mas no canal dele, pelo que eu vi, ele não fala só de SCPs. Ele fala de outras criaturas também, outras histórias. Caso vocês queiram, é só deixar nos comentários. Quando acabar essa série eu estarei vendo. Tá bom? Acredito que deve ter agora... Parece que tem outras duas classes que ele não tá falando. Não sei se ele vai falar na parte 5 e na parte 6. Tá bom? Não tenho certeza de quantas partes são de SCPs. Mas é muito interessante. Eu acho muito legal. Tá bom? E o link desse vídeo dele estará na descrição. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguarde mais vídeo, Negão. Até a próxima. E valeu!